Eu já sei sobre essa licitação. O D-Han se preparava para participar. O que foi que ele preparou? Me diga, por que ele não participou? Eu também não entendi a razão pela qual ele desistiu. Ele ia participar. Recentemente, nós conversamos. Vejo que sua conversa não adiantou. Um fornecedor chegou e comprou as terras sem nos perguntar primeiro. Fez o lance e levou. Diga o que os nossos homens estavam fazendo lá. Zinar, você sabe o que isso significa? A nossa força vem da união. Quando estranho se põe no meio de nós, a nossa unidade falha. Como foi possível permitirmos que um estranho comprasse as nossas terras? Irmão, você tem razão. Quando eu souber toda a verdade, conto para você. O que faz aqui? E essa caixa é para quê? Estava guardando as coisas do Sr. D-Han. Por quê? Você já pode ir. Obrigada. O Sr. Boran solicitou esta sala. Ele tem outros planos. O que você quer dizer? Como ousa falar isso? Acho que o Sr. ainda não sabe. O Sr. Boran liberou o Sr. D-Han de suas responsabilidades. Ele foi demitido. Como? Doutor, muito obrigado mesmo por me informar. Notícias ruins? Não. O meu advogado ligou. E me informou que prenderam Halim e o estão levando para a cadeia. Ele queria que eu soubesse. E vamos até lá? Não, mas eu ainda tenho algumas dúvidas sobre isso. Se bem que é provável que o D-Han seja o grande culpado. Mas nós temos que ter provas. E o depoimento é amanhã. Sim, e depois? Só sei que eu preciso estar lá amanhã. Boran, e se ele proteger o D-Han? E se ele negar tudo? Ele vai pular na fogueira, mas lembre-se de que o D-Han é o chefe dele. O Halim é um homem fiel. Ele jamais entregaria alguém. Eu conheço os nossos homens. Basta olhar nos olhos para saber se estão mentindo ou não. Pode ter certeza. Abai, Por favor, nos deixe a sós. O que foi, tio? O que houve com o senhor? Eu já vou, Boran. Tenho coisas para fazer. Eu volto logo. Está bem, Abai. Eu quero que essa hostilidade acabe agora. Já estou cheio disso. Por que não conseguem conviver? Se você acha que ele é o responsável, tem que provar. É exatamente isso que tem que ser feito. Meu tio, não é novidade para o senhor o quanto eu avisei o D-Han. Mandei ele parar de se meter nos meus assuntos, mas ele nunca me escuta. Vocês dois são tão ativos. E ao contrário de unir forças, vocês brigam. Meu tio, pelo senhor eu fui complacente, mas acabou. Nunca se esqueça de quem aqui tem o poder para decidir as coisas. Filho, olha para mim. O D-Han tem tanto direito quanto você na empresa. Se você afirma que a culpa é dele e que deve ser afastado, primeiro precisa provar. Se você conseguir provar, saiba que eu mesmo vou puni-lo com as minhas próprias mãos. Música Música Música